Como que é lidar com a primeira derrota na Libertadores e agora o Flamengo com uma situação um pouco, não vou dizer delicada, mas com a classificação em xeque? É difícil, cara. Jogo difícil, jogo na atitude. Mas parabenizar todos pela coragem de jogar. É um time que não estava entrosado. Mesmo assim, fizemos o nosso melhor. No meu modo de ver, dentro do campo ali, eu acho que a gente não deveria sair daqui sem pontuar. Agora é levantar a cabeça. Domingo a gente já tem o clássico. Voltar a cabeça agora para o Brasileirão e depois quando voltar a Libertadores, voltar ao foco. O elenco tem alguma prioridade em termos de Libertadores, Brasileirão, Copa do Brasil? Todos, todos os campeonatos. Isso aqui é Flamengo. A gente não prioriza nada. Flamengo, quando entra em campo, entra sempre para vencer todos os campeonatos. Luiz, Luiz. Luiz, vamos falar aqui, Luiz. Vamos falar aqui, rapidinho. Fala, Luiz. Você jogando pela ponta direita, você está se sentindo confortável trocando de posições nesse time do Tite? Com certeza. É uma função que eu sei fazer muito bem, jogando pela ponta direita. Tendo a liberdade também, às vezes, de cair por dentro ou às vezes ficar bem aberto. Então, creio que a cada partida eu venho evoluindo e espero que até o final da temporada eu venha ajudar ainda mais o Flamengo. Mais uma, rapidinho. Em relação a Libertadores, o Flamengo perdeu a primeira, o Bolívar já tem nove pontos. Como que o time vê esse posicionamento do Flamengo, que agora está com a classificação em cheque? Temos que ganhar. Sabemos da nossa responsabilidade. Temos jogos importantes dentro de casa, onde temos que somar os três pontos. e não tenho dúvida que vamos conseguir, que vamos fazer os três pontos em casa e vamos alcançar. Temos que buscar o primeiro lugar do grupo. Música Temos que buscar o primeiro lugar do grupo. Música Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Temos que preparou o primeiro lugar do grupo. Música Transcrição e Legendas Pedro Negri